Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast, o seu podcast literário, e hoje, no episódio de hoje, eu trago aqui pra vocês os melhores livros de 2021, obviamente, segundo a minha opinião, os livros que a gente trouxe aqui no BookCast durante o ano, quando eu falo a gente, eu sempre me refiro a eu mesmo, e também a Intrínseca, que é parceira do canal e do podcast, multiplataforma, né? Então, eu trago aqui pra vocês os melhores livros, na minha opinião, de 2021, ao todo foram 25 livros que eu pude ler esse ano, foram dois livros a mais do que o ano passado, ano passado eu li 23, esse ano 25, e eu confesso que no começo eu sempre pensava assim, ah, não, eu tenho que ler mais, eu tenho que ler em termos de números, eu tenho que alcançar isso, 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 eu já trouxe até aqui em algum episódio do BookCast, que no começo do BookCast eu tentava trazer um livro por semana, eu li um livro por semana durante 13, 14 semanas, as primeiras semanas do BookCast ali, e ao mesmo tempo que foi muito bom, ao outro lado, assim, é que eu não pude absorver muito as histórias que eu tava consumindo ali, porque elas eram muito rápidas, uma por semana eram muito rápidas, então eu tava me pegando, pensando num livro que havia lido há 4 semanas atrás, eu tava pensando nele ainda, enquanto eu tava lendo um livro novo. Então, eu entendo que tem a gente que goste disso, que faça isso, tem lá na sua bio do Instagram, lá, 52 barra 52, ou seja, 52 livros lidos nas 52 semanas do ano. Eu, particularmente, tentei isso, não teve muito fit comigo, e agora eu tô aos poucos lendo mais, como eu falei, ano passado eu li 23, esse ano 25, daqui a pouco, no ano que vem eu leio 30, e, enfim, é assim que a banda toca, eu prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade, até porque tu tem que ter tempo pra consumir um livro na sua totalidade, né, de acordo com o seu estilo de leitura também, né, tem gente que lê numa sentada só, eu leio, mas pausadamente gosto de pensar nas passagens do livro, então talvez seja por isso que eu lido, em média, um livro a cada duas semanas em 2021. Mas, sem mais delongas, 25 livros lidos em 2021, 25 livros trazidos aqui no BookCast pra você, caso você não me siga no Spotify, no YouTube e no Instagram, arroba DiegoSgon, no Spotify aqui, BookCast, e no YouTube também, o podcast BookCast, me siga aqui nessas plataformas que ajudam bastante o podcast, e nesse, eu julgo que foi um ano muito bom, falando de maneira literária, assim, foi um ano muito bom, foi um ano muito bom, na verdade, de várias partes da minha vida, assim, pensando bem, pensando bem em 2021, apesar dos pesares, apesar da pandemia, apesar da pandemia pegar a cabeça da pessoa e dar uma mexida, assim, a gente pensa que vai enlouquecer, no final das contas foi um ano muito bom, e também foi um ano muito bom na literatura, né, na leitura de livros. Então, vendo, assim, a lista dos livros que eu li esse ano, poucos eu tiro, assim, que não foram tão bons, assim, vou citar um que eu já citei aqui, que é a... Ah, na verdade, esse livro eu li no ano passado, mas mesmo assim eu lembro que ele é muito ruim, que é A Volta do Parafuso, é do Henry James, se não me engano, que livro ruim. Mas não estamos aqui pra falar de livros ruins, quero fazer só os livros bons. Antes de mais nada, também, quero agradecer a você que está seguindo e ouvindo o Bookcast, cada vez mais seguidores lá no Spotify, muito obrigado. E eu quero começar com algumas menções honrosas, que eu vou trazer o top 3, top 3, ótimo, o top 3 livro de 2021 aqui pra vocês, mas eu quero primeiro começar com algumas menções honrosas que eu confesso são bastante, são cinco menções honrosas que eu trago aqui, eu sou bem indeciso, então deixa eu falar, não tem nenhuma ordem de importância nessas menções aqui, mas eu acho legal trazer elas. Primeiro de tudo, o primeiro livro, O Instituto de Stephen King, a primeira menção honrosa que eu tenho que fazer aqui, o primeiro livro do ano que eu trouxe aqui, um livro muito bom, um livro novo do Stephen King, talvez para quem não conheça a forma como o leitor escreve, talvez não seja a ideal porta de entrada para o mundo do Stephen King, mas é um livro muito bom, conta a história de crianças que são raptadas e ninguém sabe o paradeiro delas e acabam descobrindo que essas crianças raptadas, elas têm alguns poderes psíquicos e quem está raptando essas crianças talvez tenha um interesse nesses poderes psíquicos delas para algum fim. Não quero dar nenhum spoiler aqui. E o final do livro é uma cena de ação incrível, eu fiz episódio aqui, obviamente, todos os livros que eu falo aqui, que eu vou trazer aqui, eu fiz episódios, então, nenhum livro que eu li que eu não fiz episódio do book cast, então, O Instituto, Stephen King, muito bom, a cena de ação final ali da parte, terceiro ato ali, é incrível, impecável, o Stephen King no seu melhor, assim, impressionante, o cara envelhece e mantém a forma, é tipo um jogador de futebol que joga bola bem durante toda a sua vida, sabe, impressionante como Stephen King explode a cabeça sempre. Outra menção honrosa, que é uma releitura que eu fiz esse ano e acho que o livro ficou até melhor na segunda vez que eu li, Jogador Número 1, do Ernest Cline. Ah, Jogador Número 1 é muito bom esse livro, é muito gostoso de ler, né, com as referências, por mais que eu não tenha nascido e crescido nos anos 80, eu nasci nos anos 90, no começo dos anos 90, eu pude entender várias referências que o Ernest Cline traz aqui no Jogador Número 1, tanto é que o próprio Stephen Spielberg gostou, não estou me comparando ao Stephen Spielberg, né, mas o Stephen Spielberg gostou e fez um filme que é um baita filme também, um filme bem pipoca, assim, pra ver com a família, soei muito Sessão da Tarde agora, bem pipoca pra ver com a família, então, Jogador Número 1, Ernest Cline, uma releitura, menção honrosa, válida aqui pra ele, muito bom. Terceiro livro aqui, como eu falei, não tá em ordem as menções honrosas, mas o terceiro livro que eu gostei bastante de ler esse ano foi Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, do David Epstein. Esse livro, ele não é um livro de ficção, ele é um livro de pesquisa, na verdade, que conta por que as pessoas generalistas elas se dão melhor no mundo em vez das pessoas que se especializam numa área. E ele fala, traz vários exemplos de vários lugares, ele cita o primeiro exemplo Tiger Woods versus o Roger Federer, que o Roger Federer, ele começa primeiro como um atleta de natação lá na adolescência, depois ele vai pro tênis, ele consegue agregar o que ele aprendeu na natação no tênis, pra se tornar um dos maiores campeões aí do tênis. Traz também a visão do Tiger Woods, que foi sempre especialista desde o começo da sua vida, enfim. O livro, no final das contas, ele dá uma visão muito clara de que as pessoas que pensam fora da caixa e geralmente quem pensa fora da caixa é mais inovador, eles são mais os generalistas, pessoas que atuaram em várias áreas, sei lá, um contador que virou um ator, um pintor que virou um professor, um engenheiro que virou um apresentador de TV, sabe? Essas coisas, essas nuances, essas diferenças fazem com que aquelas pessoas consigam solucionar problemas de uma maneira mais objetiva e assertiva, porque elas têm referências de outros meios e não só aquele meio específico. Então eu refleti bastante lendo esse livro, principalmente na minha vida profissional, e se você quiser fazer isso também, leia esse livro, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, também tem episódio aqui no Bookcast. Quarto livro aqui, menção honrosa que eu trago aqui, esse é meio tenso de falar, Horror em MTV, do Jay Anson. Esse livro, para quem não assistiu o vídeo que eu trouxe aqui do Bookcast, esse livro, eu estava falando desse livro, esse livro é muito horripilante, talvez não, o maior livro de terror que eu já li em toda a minha vida. Ele está bem ali junto com o Exorcista, o Exorcista não me impactou de imediato, mas impactou depois nas noites que eu fui dormir, depois de ter lido o livro. Só que esse livro, ele impactou tanto na hora que eu estava lendo ele, quanto nas noites depois que eu tive que dormir pensando nele. Eu tive que pegar outro livro e começar a ler para esquecer desse livro, porque, puta que pariu, que livro que dá uns cagaços. Ele é um livro que, a princípio, é baseado em uma história real e não se sabe se é história real ou não, se é balela e tal, mas pressupondo que é uma história real, é de cagar nas calças. Eu falo bem, sinceramente, para você que gosta de livro de terror, para você que acha que é livro de terror, o quê? Vou abrir o livro, alguém vai me assustar, assim, buh. Olha, não, leia esse livro. Como eu falei, eu estava gravando esse episódio sobre esse livro e a luz começou a piscar, uma coisa que nunca tinha acontecido, a câmera parou de funcionar do nada, uma coisa que nunca tinha acontecido também. Enfim, eu nem gosto de falar muito desse livro, mas como ele impactou bastante, eu trago ele aqui com menção honrosa. Daqui a pouco eu vou ler ele de novo, talvez em outra parte da minha vida, onde as luzes estejam ligadas e tenha muita gente ao meu redor. O quinto e último livro de menção honrosa aqui que eu trago, que é um dos melhores livros do ano do Bookcast em 2021, é o A Lista de Convidados, da Lucy Foley. Esse livro veio em parceria com a Intrínseca, a Intrínseca mandou aqui para casa a lista de convidados, e esse livro é muito bom, é um mistério muito legal de ler, conta a história de um casamento que acontece numa ilha, e do nada uma pessoa é assassinada dentro do casamento e não se sabe quem, só que até o crescimento dessa história conta um pouco do passado da noiva, contra o passado do noivo, dos convidados, e conta das animosidades que existem entre a família. Então é muito foda, e eu fiquei muito feliz que esse livro, ao contrário de Por Trás dos Seus Olhos, da Sarah Pimborow, o livro, A Lista de Convidados, eu não vou dar spoiler, mas o final dele é factível, ele faz sentido, ele existe, sabe? Ele existe. Por Trás dos Seus Olhos, da Sarah Pimborow, nem vou falar aqui, eu curti até os dois terços do livro, eu curti, mas no final ela cagou de um jeito assim, que pelo amor de Deus, olha. E eu estava esperando isso acontecer na Lucy Foley também, só que eu fiquei muito feliz que ela foi realmente direto ao ponto, ela deu a questão do assassinato, botou os pontos nos is, e olha, é um baita livro de mistério, eu recebi feedback também de outras pessoas falando que gostaram muito desse livro, esse livro te prende, assim, tu não consegue passar a página sem, tu não consegue parar de passar a página, o page turner que eles falam lá nos Estados Unidos. Bom, listado as cinco menções honrosas aqui, o Instituto de Stephen King, jogador número um de Ernest Cline, porque os jornalistas vencem o mundo de especialistas de David Epstein, porque não colocou um título mais curto que isso, quarto, o Horror MTV do Jay Anson, e quinto, a lista de convidados, Lucy Foley. Agora, meus amigos e minhas amigas ouvintes do Bookcast, eu vou ir para o top 3, os três melhores livros de 2021, segundo eu, o Bookcast em pessoa que vi para vocês. Terceiro, terceira posição, esse livro aqui, bom, deixa eu falar o nome do livro, depois eu falo um pouco mais sobre ele. Terceira posição dos melhores livros do ano para o Bookcast em 2021, Onde os Sonhos Acontecem, Robert Iger. Foi um livro que eu trouxe lá no começo do ano, e ele é simplesmente um livro de empreendedorismo, porque o Robert Iger, para quem não sabe, ele era CEO da Disney, não sei se é a mais, mas ele foi CEO da Disney durante a aquisição da Marvel, durante a aquisição da Pixar, durante a aquisição do Star Wars, da Lucasfilm. Então, assim, o cara comandou meio que a expansão da Disney nesses meios de mídia. E ele conta nesse livro como ele fez isso, como a Disney, que do nada era baseada só em parques de versões, em Mickey, em Minnie, em desenhos, enfim, desenhos e contos de fadas e tal, como é que essa corporação, do nada, saiu disso e virou simplesmente uma empresa megalomaníaca de mídia, que comprou Star Wars, comprou Pixar, comprou Marvel, comprou a Fox News também, que é da Disney, que agora tem o streaming Star Plus, se não me engano. Então, assim, e nesse livro ele conta tudo, ele conta os detalhes, conta as reuniões que houveram esses acordos. Ele conta uma história muito foda, ele fala com o George Lucas sobre Star Wars, ele fala, pô, George Lucas, vende essa porra aí, o que você vai fazer com isso? Claro, não fala porra, mas eu estou dando uma enfeitada aqui. Por que você não vende isso daí? Para quem é que você vai deixar isso daí? Você não tem filho, não tem nada? Acho que o George Lucas não tem filho. Ele falou, pô, vai deixar para quem isso daí? Aí ele convenceu o George Lucas, a base da pauleira, a vender o Star Wars e, enfim, a Disney está fazendo o certo com o Star Wars em algumas coisas, nas séries principalmente, mas essa trilogia nova, eu não sou muito fã de Star Wars, eu não curti muito, sabe? Imagina quem é fã, está agradecendo muito, voltou a gostar das prequels. As prequels, comparado com essa nova trilogia, é um ouro, assim. Mas esse livro é muito bom. É aquele livro que você se sente motivado, é um livro de empreendedorismo, barra livro, uma biografia do Robert Iger mesmo, então é muito bom e está na terceira posição aqui dos melhores livros do ano para o BookCast. Segunda posição do melhor livro do ano do BookCast, dos melhores livros do ano do BookCast 2021, Will, do Will Smith e do Mark Manson também como coautor. Esse é o último livro que eu li agora nesse ano, o episódio Will foi o último que eu trouxe aqui antes desse episódio dos melhores do ano. E, assim, melhores do ano é ótimo. Melhores do ano. Muito cuidado com o S depois do ano. Esse livro, Will, conta a biografia do ator, cantor, produtor, diretor, eu acho, até Will Smith. Conta desde a infância dele até o estrelato dele, todo o sucesso, todos os obstáculos que ele teve que passassem, alguns atos de racismo que ele teve que passar, um produtor de Hollywood pegou e falou para ele, olha, atores que estrelam filmes que são afro-americanos, esses filmes não vão ter sucesso fora dos Estados Unidos. Tipo, o cara ouviu isso de um produtor de Hollywood bem conceituado. Como é que... Daí o Will Smith pega e fala, não, não fiquei nem surpreso com o ato de racismo dele. Eu fiquei surpreso de como uma pessoa com esse mindset chega no lugar que ele chega. Então ele fala de vários detalhes dessa vida de Hollywood e tal. E um pouco como Onde Sonhos Acontece, do Robert Iger, ele conta do show business, como é que funciona e como é que ele conseguiu se tornar o maior astro de cinema dos últimos tempos, talvez. O The Rock está calçando as sandálias agora do Will Smith, pelo que eu estou sentindo. Mas, pô, eu sou a lenda, Nib, Independence Day, Bad Boys, A Procura da Felicidade, Eu, o Robô, Espanta Tubarões e vários outros filmes que ele fez. O cara tinha o nome dele no filme, era sucesso. Então, muito foda. E aqui ele conta bastante o que ele teve que abrir mão para atingir esse sucesso e se vale a pena ou não vale a pena. Se é possível atingir sucesso, ao mesmo tempo que você tem uma vida pessoal boa com a sua família, boa com os seus amigos. Ele faz essa balança nesse livro. Enfim, vale muito a pena ler. Eu indico bastante. Santré que está no segundo lugar aqui. E esses lugares aqui, você pode me perguntar, daqui a duas semanas eles vão mudar. Então, acho que só o primeiro lugar não vai mudar. E vocês já vão saber o porquê. Bom, o primeiro lugar do melhor livro do BookCast 2021 vai para... Acho que vocês já vão... Quando vocês ouvirem, vocês vão dizer Ah, vai te fuder, já vai tomar no cu. Depois, do Stephen King. Esse livro, meus amigos e minhas amigas, ele é um livro curto, mas tipo coice de porco. Curto e grosso, sabe? E forte. Não sei se é assim o ditado, mas enfim. Esse livro conta a história de um menino que mora com a sua mãe. O menino pode ver gente morta, consegue ver gente morta. E consegue. Acho que ele consegue até falar com gente morta. E a pessoa que ele está vendo morta não pode mentir para ele. Então, é um livro muito impactante. É um livro que o final dele, ele é muito louco. Ele é muito estilo Stephen King. E eu li ele na metade do ano, mais ou menos. E, nossa, eu li... Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro esse ano. Tanto é que ele está aqui no primeiro lugar. No segundo e terceiro lugar, eles podem trocar de lugar. Mas o primeiro lugar é depois. Não tem nenhum outro livro que eu não pense mais do que esse depois. Quando eu penso, enfim, do melhor livro do ano. Ele é um livro bem escrito. Como eu falei, ele é curto. Ele não enrola muito. A galera fala, poxa, vem quem escreve umas bíblias aí. Lê It a coisa. Lê A Dança da Morte. Pô, A Dança da Morte eu demorei, sei lá, dois anos para ler. Aquilo ficou empacado na minha. Eu lia duas páginas por dia, alguma coisa assim. Empacou vários outros livros que eu podia estar lendo A Dança da Morte. Mas vale a pena. A Dança da Morte é muito bom. Quero reler ainda. Mas, ao contrário de A Dança da Morte, depois é muito mais sucinto. Muito mais direto ao ponto. A história é muito boa, muito envolvente. Tem personagens muito bons. Personagens muito bons. É impressionante como Stephen King consegue, num curto período de tempo, num curto período de páginas ali, de 140, 150, eu acho que é o que o livro tem. Ele consegue entregar personagens muito bons. Uma história de arrepiar, assim. Uma premissa que até tu pode entender. Pô, menino que vem de gente morta. Já vi isso. Isso é sentido. Me dá outra coisa nova. Mas não se engane. Esse livro é muito bom. E, esse livro, eu digo assim, ao contrário do Instituto, se você quer começar a ler Stephen King, se você começar a ler por depois, nossa, tu vai um pouco te estragar, porque é muito bom depois. Mas vai ter muita vontade de ler mais coisas depois de ler depois a piadoca aí. Mas, galera, esses são as minhas menções honroças dos meus três melhores livros do ano, na minha opinião. Em primeiro lugar, Depois de Stephen King. Em segundo lugar, Will, Will Smith e Mark Manson. E em terceiro lugar, Onde os Sonhos Acontecem, do Robert Iger. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado e curtido estarem comigo aí nesse ano de leitura. Espero que eu tenha motivado vocês a ler pelo menos um desses livros aqui. Eu já vou estar... já vai ter feito sentido a esse projeto aqui do BookCast. Quero continuar com ele em 2022, com certeza, com outros livros. Então, se você não me segue nas minhas redes, no Instagram, no YouTube, podcast, BookCast. A gente está aqui em vídeo também para você ver minha carinha. Se você quiser, se você não quiser, só fica no áudio. E no Spotify, onde tem a maior base de fãs do BookCast. Spotify, BookCast. Vai lá que você vai encontrar. E me siga lá também no Spotify, que dá uma força bem bacana. Muito obrigado pela força de vocês. Agradeço mesmo de coração. Espero que vocês tenham um ano e um final de ano muito feliz, muito alegre. Aproveitem com a sua família, aproveitem com seus amigos e relaxem. A vida é muito estressante só sendo a vida, assim. Então, a gente tem que relaxar, ficar tranquilo, que vai dar tudo certo em 2022. Valeu, galera. Brigadão nosso. Eu fui meio que o Pedro Bial no vídeo-show agora. Só falta fazer assim. Como é que ele fazia? Não era da minha época. Galera, muito obrigado. Vou desligar aqui, que eu já estou falando bobagem. E tenha um ótimo final de ano. Um ótimo 2022 para nós e para todos. Valeu, abraço.